Esse elenco do Flamengo, ele tem que se sentir envergonhado, Dani. Não pela produção, né, talvez o Flamengo não tá bem condicionado, mas pelos resultados, assim, sabe? Se você fala, não, a gente não tem que se envergonhar de nada, não. Tem porque o torcedor hoje tá envergonhado. O torcedor do Flamengo, quando começou o ano, ele tinha a Recopa, tinha o Mundial, a Supercopa, tinha os confrontos contra os times que são considerados rivais no estadual, e o Flamengo até agora não ganhou de ninguém. Tem que ter vergonha. O que eu quero, ele não vai fazer. O que você quer? O que eu quero, ele não vai fazer. Ah, porque eu já tenho falado desde o Mundial, desde o jogo contra o Palmeiras. Ele tinha que chegar com humildade, reconhecer um time campeão que encaixou com o outro treinador. Porque eu, eu falo por mim, eu, eu, eu tô dando uma opinião particularmente, falando que é certo ou errado. E se eu perdesse um jogo daquilo, eu ficava uma semana. Quando eu perdi o jogo pro Palmeiras na Libertadores, Dani, eu fiquei 15 dias dentro de casa, não sabia nem pagar conta. Não saia de casa de vergonha. É isso que eu falo. Esse sentimento o atleta tem que ter, sabe? Ficar indignado, né? Ficar indignado. É isso. É indignado. De você não estar produzindo, de você talvez estar jogando bem, como o Vitor falou, mas você não está ganhando. Então, assim, você não está indignado e um pouco envergonhado. Se o atleta não estiver sentindo isso, Dani, ele não pode vestir a camisa do Flamengo. Com todo o respeito do mundo, ele não pode. Salve, nação! Saudações, rubro-negras! Quero te perguntar o seguinte. Só a vitória salva o trabalho de Vitor Pereira no Flamengo? Até aqui? O que você acha? Comente aqui, deixe o seu ponto de vista nos comentários. Eu sei que a culpa não é só do Vitor Pereira. Os jogadores têm culpa. Principalmente a diretoria é a que mais tem culpa nessa história toda, né? Os principais responsáveis por tudo que o Flamengo está passando hoje são os dirigentes. Estamos nessa situação porque não houve um planejamento certo, correto, né? Separei para você um trecho do ESPN FC, da ESPN Brasil. Já quero aproveitar e dar os créditos de vídeo para o grupo Disney. Link na descrição, canal aqui do YouTube ESPN. Pessoal, deixa o like para me ajudar. Nosso trabalho aqui é sério. A gente traz todo dia para vocês as matérias da imprensa falando do Mengão. Deixa o like aí, tá bom? Muito obrigado. E inscreva-se no nosso canal se você é flamenguista, ok? Tamo juntos. Vou soltar aqui, primeiramente, com o Zinho falando. Vamos lá. O Thiago Maia como um ala pela... Um ala não, terceiro zagueiro. Ah, o Vidal com o Gesso ali de volante. Ah, quero um homem de velocidade, mas não boto um homem de velocidade. Deixa ele tentar. Só que ele está tentando isso nas decisões, nos jogos. Ele está treinando um pouco e jogando muitos jogos importantes, decisivos. Ele jogou um agora contra o Del Valle e já foi enfrentar o Vasco. A grande rivalidade. E agora já vai enfrentar o Fluminense. Outra decisão. Decisão da Taça Guanabara e o Fla-Flu. O Fábio Luciano jogou o Fla-Flu. E o momento bom do Fluminense é a vida do Vitor Pereira. Mas ele foi contratado para isso, né? Já enumerei. Eu já enumerei. Já enumerei. Primeiro, diretoria. Sim. Segundo, ele. E terceiro, jogadores. Não, eu só ia falar porque ele foi contratado sabendo desse calendário, né? Sim. Sabe? E quando ele vem para o Flamengo, a primeira entrevista era esse, assim, pô, todo treinador sonha em treinar um time como esse e disputar tudo o que o Flamengo tem pela frente. Disputa tudo. Todas as competições, esses confrontos no Carioca. Então, ele sabia o caminho que ele teria. Eu concordo com o Zinho com relação a elencar as responsabilidades, né? Eu concordo plenamente. A gente fala isso há muito tempo. Eu, assim, na minha opinião, se o Flamengo pensar em demitir o Vitor Pereira, tem que sair muita gente junto com ele, porque foi a diretoria que tomou essa decisão. Também acho. A gente já falou, essa mudança poderia acontecer, mas não nesse momento, né? Se a gente olhar para o Vitor Pereira numa campanha normal... Então, a multinha de 15 milhões, isso aí, né? Se for uma campanha normal, se fosse o início de trabalho, né? Então, assim, o padrão, que é você fazer uma pré-temporada, jogar o campeonato estadual, preparar o time, estaria tudo bem. O Flamengo estaria jogando pela Taça Guanabara, jogaria contra o Fluminense. O problema é o momento que aconteceu a mudança e o que o Flamengo tinha pela frente. Agora, eu quero só fazer uma pontuação para o Vitor e eu espero que isso seja feito, falado na coletiva e ele aprendeu, né? Porque ele expunha alguns jogadores na coletiva e agora está tomando muito cuidado com relação a isso. Esse elenco do Flamengo, ele tem que se sentir envergonhado, Dani. Não pela produção, né? Talvez o Flamengo não estar bem construído, mas pelos resultados, assim, sabe? Se você fala, não, a gente não tem que se envergonhar de nada, não. Tem porque o torcedor hoje está envergonhado. O torcedor do Flamengo, quando começou o ano, ele tinha a Recopa, tinha o Mundial, a Supercopa, tinha os confrontos contra os times que são considerados rivais no estadual e o Flamengo até agora não ganhou de ninguém. Então, isso, né, eu, o Zinho, a gente jogou bola também, não é você sentir a pior pessoa do mundo, mas você tem que ter vergonha, né? Tem que ter vergonha porque você não está conseguindo produzir aquilo que todo mundo esperava de você, assim. Então, é lógico que ele pode falar isso na coletiva, mas que bom seria se no vestiário fosse uma outra conversa, uma conversa um pouco mais dura, sabe? De entendimento, que o jogador não acha que está tudo bem, né? Que não, eu não vou falar o que aconteceu no Rio, mas me incomodou muito, assim, depois de uma derrota do Flamengo, né, e enfim... O que aconteceu no Rio... É, não, porque eu fui, eu vou falar, não vou falar nome, mas assim, logo após a derrota do Flamengo, do Del Valle, no outro dia, assim, na hora do almoço, eu vi jogador do Flamengo no shopping dando risada, conversando uma boa, nossa, aquilo me apertou o pescoço, porque eu, eu falo por mim, eu, eu, estou dando uma opinião particularmente, falando que é certo ou errado, e se eu perdesse um jogo daquilo, eu ficava uma semana, quando eu perdi o jogo para o Palmeiras na Libertadores, Daniel, eu fiquei 15 dias dentro de casa, não sabia nem pagar conta, não saia de casa de vergonha, é isso que eu falo. Esse sentimento o atleta tem que ter, sabe, ficar indignado, é isso, é indignado de você não estar produzindo, de você talvez estar jogando bem, como o Vitor falou, mas você não está ganhando, então assim, você não está indignado e um pouco envergonhado, se o atleta não estiver sentindo isso, Daniel, ele não pode vestir a camisa do Flamengo, com todo o respeito do mundo, ele não pode. E teve um momento na coletiva que eu achei que ficou um pouco perigoso, caminhou para o lado, que ele deu a entender, não, estava tudo bem, tudo funcionou, mas só não funcionou o nosso setor ofensivo, ele começou meio que colocar... Sim, botar, sim. Do mesmo jeito que em outros jogos, ele olhou o setor defensivo, dizendo que a marcação que estava errada. Ele pontua, mas você não pode começar a entregar, quer dizer, tem que dar a parcela de culpa dele também. Sim. Ele pode falar, eu escalei errado, ou eu estou tentando, é que ele está mutando para se defender, de que está trabalhando maravilhosamente bem, no dia a dia, que a gente não vê, e a hora que vai ver, não funciona. É, mas isso que o capitão está falando em relação aos jogadores, eu estou vendo muito aqui também. A gente falou do Thiago Maia, do Davi Luiz, o Pedro pode ser que não volte também para o Flamengo, e tem muita gente aqui falando que o Davi Luiz não jogar pode ser positivo, que não ter alguns jogadores pode ser positivo, porque quem deu conta quando entrou, é o Matheus Gonçalves, que está ali cheio de vontade de jogar bola. A temporada é muito difícil, é o melhor elenco, poxa, eu pegar o Flamengo para dirigir, que maravilha, com três competições, mas ao mesmo tempo, talvez seja o mais difícil de ser dirigido hoje, porque, e a liberdade para mexer nas peças que estão lá consagradas? É complicado. Eu entendo o Pascoal falar, ele gosta de jogar lá na marcação, alta pressão, então eu preciso do menino novinho de um lado, Cebolinha do outro. Já são dois, eu vou tirar quais? Quais são esses dois que eu vou tirar? Então, às vezes, Deus ajuda, entre aspas, porque eu não gosto que ninguém se machuque, enfim, mas talvez essas ausências, é isso aí que está refletido na rede social, permita a ele aí jogar com quem ele talvez gostaria mesmo, porque não é fácil também chegar lá e falar, ó, fulano não está funcionando, funcionando, eu vou tirar o Arrascaeta e o Héfto Ribeiro, porque eu vou com esse, com esse. Porque a gente já viu que quando tira, tem a reclamação também, pô, vai tirar logo esse, esse que é o craque e tal. Então, às vezes, às vezes, com isso aí, é por isso que o torcedor está dizendo, talvez ele consiga. No Corinthians, ele não conseguia por causa da idade. Ainda assim, ele falava que precisava dos miúdos e tal, porque era para dar essa intensidade. Então, ele gosta disso. Aí, ele tem que pôr Cebolinha do lado e o Mateus do outro. Ele tem que escolher dois para sair do time. E na cabeça de área, meu senhor? Vai jogar o Pulgar e ponto final? Está machucado. Ué, sem o Thiago Maia? É, o volante reserva. Mas o último exemplo do... Eu acho que o Pulgar está machucado também. Então. O Pulgar está se recuperando também. Ele vai ter o atletismo ali. Ele saiu daquele jogo lá de na ida, no jogo de ida, e ele saiu meio que machucado, quando terminou o jogo. Agora, eu... Mas com Vidal e Gesso, já não dá para resolver ali? Mas aí, quem marca? Quem marca? Mas você tem que dar menos função, Pascoal. A gente está falando isso já há um bom tempo. Jogadores do Flamengo... Esse é o dos cruzamentos. A gente vai trocar e vai colocar o... Pode tirar esse show de horror aí da tela. Coloca... E esse não é o Flamengo, né? É um time que cruza a bola. Tem o Thiago Maia, que é o que a gente está falando, quem torce no tornozelo. O Davi Luiz com um trauma no joelho. O Pedro se recuperando de um incômodo muscular. E tem o Pulgar e o Felipe Luiz, que estão fora do clássico. Esses já estão fora, né? Então, ele tem uma questão ali. Davi Luiz é reforço, né, cara? Coloca o Rodrigo Caio no lugar e ponto final. O Ozinho, você acha que é o jogo para ele implementar todas as ideias dele, já que não tem esses jogadores? E aí, olhando essa tela, pensando nos volantes que ele não vai ter, já que ele já colocou o Thiago Maia de zagueiro, ele é adepto de uma filosofia com três zagueiros. O Flamengo já se invocou como torcida em muitos momentos quando viu três zagueiros em campo. E aí, o que o VP faz nesse jogo para mostrar que existe um trabalho sendo feito, mas sem correr tanto risco de perder o clássico? O que faz, hein, galera? O que eu quero, ele não vai fazer. O que você quer? O que eu quero, ele não vai fazer. Ah, porque eu já tenho falado desde o Mundial, desde o jogo contra o Palmeiras. Ele tinha que chegar com humildade, reconhecer um time campeão que encaixou com o outro treinador, por questões que a gente não sabe quais são, a diretoria trocou. Por isso que eu coloco a conta primeiro na diretoria. Ele não fez isso. Ele fez isso no primeiro tempo do jogo contra o Del Valle lá no Equador. Pouquíssimo tempo. Que é colocar o Arrascaeta centralizado com o Everton Ribeiro perto dos dois volantes. E isso ele não vai fazer. A característica desse time, se ele não for jogar com homem de velocidade, se ele botar o Everton Cebolinha de um lado e colocar o Matheus Gonçalves do outro, aí ele vai ter que sacar um dos dois, ou o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro. Porque o Gabigol vai ser o centroavante. E aí é o Vidal com o Gerson. Seria o 4-2-3-1. Mas ele não vai fazer isso. Ele não vai barrar nem o Arrascaeta e nem o Everton Ribeiro para jogar com os dois jogadores de velocidade pelo lado. Se ele não vai fazer isso, ele tem que voltar para o Losanglo. Ah, não tem o Thiago Maia que faria isso. Deixa o Vidal de primeiro. Pela esquerda o Gerson, pela direita o Everton Ribeiro, na ponta do Losanglo ele coloca o Arrascaeta, o Cebolinha com o Gabigol. Na volta para a recomposição, o Cebolinha até vem para dar um desconto para o Arrascaeta voltar só no volante. Eu gostaria de ver isso, mas ele não faz. Ele não tem, ele não gosta desse estilo. Então ele vai improvisar ali, não sei quem vai jogar. De repente o Léo Pereira vai fazer esse zagueiro pelo lado esquerdo. E aí vai ficar muito mais especificado que é três zagueiros, porque aí se for o Léo Pereira ali, não sei, vai colocar o Rodrigo Caio e o de primeiro ali, de líbero, com o Fabrício Bruno pela direita. Assim, eu acho que ele novamente vai testar algo novo para um jogo decisivo. E isso é que não me agrada. É, o teste é que eu fico pensando aqui. Bom, se ele botar três zagueiros, a torcida do Flamengo no Maracanã já vai ficar com o cabelo em pé. Porque se tem uma coisa que a torcida do Flamengo não gosta é jogar com três zagueiros. Ele até camufla um zagueiro como volante, mas se ele botar três zagueiros zagueiros, aí a coisa vai ficar muito explícita. O Flamengo carece de um homem de marcação na frente da zaga. É o chamado primeiro volante. O Flamengo carece muito. Parece que todo dia a gente fala a mesma coisa e aí fica até chato para o torcedor que nos ouve, né? Porque não dá para colocar a zaga do Flamengo exposta à velocidade dos atacantes. Não tem condição de fazer isso. Não dá para dizer que o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, é ponta esquerda, porque ele não é ponta esquerda. Ele é lateral esquerdo. E se você o colocar de ponta esquerda, você vai perder o melhor dele, que é o arranque para chegar no fundo e cruzar. Elemento surpresa, né? Então tem tanta coisa para a gente ver. Bastante coisa. Porque parece que, ah, mas só vocês veem isso? O treinador do Flamengo, pera um pouquinho, se eu estou vendo, se eu consigo... Porque há uma diferença entre ver e enxergar. O ver, todo mundo vê. O enxergar é diferente, hein? Você tem que enxergar o posicionamento do time, tem que enxergar as suas possibilidades de ataque, por onde você... O enxergar é difícil. Se eu estou enxergando isso, eu acho que o treinador do Flamengo pode enxergar. E como é que joga o próximo aniversário? Ah, porque a partir de hoje vou pensar como é que joga o próximo aniversário. Os dois... Aquele moleque lateral esquerdo que é volante, está jogando lateral esquerdo no Flamengo? No Fluminense? Aquilo é um volante da seleção sub-20. Ele passa, que é um negócio de maluco, hein? Ele chega na linha de fundo, dribla, arruma jogada, bate no gol. O Samuel Xavier do lado direito já não é de passar tanto. Agora está passando tudo. Então a marcação do Fluminense é diferente. Alexander. O lateral esquerdo é um espetáculo. Esse moleque é um espetáculo de jogador. É mais um que o Fluminense está conseguindo arrumar aí. E o meio campo tem dois caras, tem dois volantes, com uma tremenda capacidade para sair jogando e uma tremenda capacidade de marcação que dá liberdade para o gênio do time jogar do jeito que ele gosta. Mas é que o Fluminense tem padrão, né, Pascoal? O Fluminense tem um padrão de jogo já estabelecido, né? Tem as ordens dadas... Quarta. ...que fazem esses jogadores terem, né? O jogador cresce, né? O Mauro pensando, ele não dá tempo de trabalhar mais nada para ele. Só a vitória do Flamengo salva o trabalho? Não, a vitória pode acontecer, evidentemente que pode, é o clássico. É Flamengo, pode. Pode acontecer do outro também, vamos deixar claro, hein, não foi aquele... Volto a repetir, parabéns ao Vasco, etc, etc, mas o melhor do jogo foi o goleiro do Vasco, né, o Léo Jardim? Sim. Então a coisa teve... podia estar do outro lado. Agora, hoje, imagino que é descanso, né? Sim. Ainda bem que o Fábio não está lá para ir no shopping para encontrar ninguém. Ah, isso aí, pô, me... Pô, agora... Tem jogo, cara. Mas amanhã... Tem um regenerativo, né? Então... É, sim, não é folga. É regenerativo, mas não dá tempo de trabalhar hoje, né? Não posso desgastar ninguém porque o jogo é quarta. Não é isso, sim. Então amanhã posiciono os caras aqui, vejo com o departamento médico. Não, não vai, não vai. É, não é o novo trabalho que vai surgir. Vai treinar no jogo, Mauro. Vai de novo treinar no jogo e talvez já com um time diferente. Aí, talvez, com o desfalque desse ou daquele ou não sei o quê, ele apresente, de repente, um time... Eu vi engraçando com a cara que ele fez. Ele falou, mas é quarta-feira? Não dá tempo? Ele falou, então não vai dar tempo. Não dá tempo, vai fazer mais nada. Contou quase o segredo. Hoje, hoje, recupera um pouquinho, amanhã posiciona, vai ver quem pode, quem não pode. Agora, ele pode vir na quarta, fazer um novo treino durante o jogo, como diz o Zinho. Aí, botando, de repente, essas mudanças desde o começo. Mas é que muda muito o risco, né? Mas é porque muda muito. O que o Zinho está falando assim, ah, eu falo desde aquele jogo do Palmeiras, é porque em cada jogo você vê um Flamengo diferente. É isso, não tem nenhum padrão. E aí, a gente está falando aqui, por exemplo, ah, ele tem pouco tempo. Ah, então, até um para quarta-feira ele tem pouco tempo, só que ele tem desde janeiro. Sim. De janeiro até hoje não é pouco tempo, Dani. É pouco tempo para você mandar o treinador embora. Mas não é tanto tempo para você ter um padrão de jogo. E ele não tem esse padrão. Então, é isso que chama atenção. É lógico que do jogo do Vasco para o jogo do Fluminense não vai ter tempo para trabalhar. Mas ele teve tempo. Se ele tivesse uma ideia e colocasse isso em prática... Não é, que aí ele vai dizer que tem um monte de decisão no meio do caminho, que não Dani, mas é um processo. Não, mas é um processo. Eu entendo, Fábio. Se ele viesse trabalhando o mesmo sistema desde o dia 1º de janeiro, ele podia falar uma hora o trabalho vai funcionar. Isso, é exatamente isso. Que é mais ou menos o que o Barbieri pôde fazer. É o que o Barbieri pôde fazer. Só que o Barbieri não tinha esses títulos todos pelo caminho. E eu vou falar um negócio para você. O Léo Jardim pode ter sido o melhor em campo, mas que é uma vitória num clássico. Dá uma moral. Olha aí como é que está o Barbieri, ó. Cara, o Fábio Luciano mandou muito bem, galera. Os jogadores do Flamengo tinham que ter vergonha na cara, cara. Não é possível um negócio desse, velho. Olha o que está acontecendo. A gente tem que cobrar todos, desde o jogador, comissão técnica e também a diretoria do Flamengo. Todos. Todo jogo, cara. A gente tem que cobrar. Nós somos a voz do Flamengo. Nós, eu estou aqui representando a torcida do Flamengo. E eu quero agradecer a todos vocês inscritos do canal. Eu represento vocês. A minha voz é ativa aqui, graças a você, que é inscrita aqui do canal, que me deu força. Muito obrigado a todos. Eu estou aqui para defender, galera. Sempre querendo o bem do Flamengo. Sem criar crise. Sem inventar fake news. Eu trago o que a imprensa fala. Não minto. Sempre sendo sincero com vocês. E muito obrigado pelo apoio de vocês aqui no canal. Se a gente pegar quando o Dorival Júnior chegou ano passado, no meio da temporada. Se eu não me engano, ali pela décima rodada, eu não me lembro bem. O Flamengo estava em décimo quarto lugar. Dorival Júnior não teve tempo nenhum para treinar. Ele chegou, se eu não me engano, numa sexta-feira à noite. E o Flamengo jogava no sábado contra o Internacional. Não anotei, se eu estiver falando errado aqui, é um ou dois dias aí de erro. Talvez ele chegou no sábado e o jogo foi no domingo. Mas eu acho que ele chegou na sexta e o jogo contra o Internacional foi no sábado. E o Flamengo perdeu. Só que o Dorival Júnior tinha chego um dia antes. O time já estava uma bagunça, né? O time do Paulo Souza. Cara, o que eu quero dizer é o seguinte. Ele não teve tempo para treinar. Era um jogo em cima do outro, em três competições. Ele recuperou o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Chegamos a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Só não conquistamos porque ele foi priorizado pela Copa do Brasil e Libertadores, que foi um sucesso, deu certo. O Flamengo venceu esses dois títulos. Não tem como falar que não foi um sucesso. Graças a Deus vencemos. Cara, o Flamengo foi campeão da Libertadores invicto. O Flamengo não perdeu nenhuma partida. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Dane-se se ganhou jogando mal. Não tem problema, o importante é o título. Às vezes, o resultado é mais importante do que a apresentação do time. No final das contas, a gente só lembra dos títulos. Você não vai lembrar como que o Flamengo jogou. Ó, daqui a cinco anos, ninguém vai lembrar como que o Flamengo jogou a final da Copa do Brasil. Vão lembrar do título, cara. E vão lembrar do Dorival Júnior, que era o cara que estava ali dirigindo o time. Então, meu amigo e minha amiga, Dorival Júnior também não teve tempo. E ele fez o Flamengo jogar bem em menos tempo. Hoje é dia 6 de março. Vitor Pereira assumiu o Flamengo dia 2 de janeiro. Mais de 60 dias. Ele já teve tempo, sim, cara. Me desculpa. Ele já teve tempo de fazer esse time jogar melhor. O Flamengo está demorando demais para engrenar. E eu vou dizer uma coisa aqui. Não é o que eu quero. Mas é o que pode acontecer. Se o Flamengo não vencer o Carioca, eu não vou estranhar nada. Se ele for demitido. Sabe por quê? Porque a gente está falando de Marcos Braz, de Landim. A gente está falando desses caras que não têm planejamento. Se eles foram capazes de mandar o Dorival Júnior embora, imagina o que eles vão fazer com o Vitor Pereira. É isso, galera. Valeu? Saudações, rubro-negras. Muito obrigado a todos vocês. Isso aqui é Flamengo. Fui. 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 Fui.